Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que esse problema é seu, é meu, é nosso. Ainda que você não venha a contrair o vírus, ou contraindo o vírus não apresente sintomas, ainda assim você continua sendo um transmissor, e você pode ser um transmissor de morte para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer bem. Então é uma responsabilidade coletiva, mas também é uma responsabilidade individual. Lembrando que essa máscara aqui, ela precisa ser trocada, você não pode usar essa máscara por vários dias. E também não se esqueça de lavar as mãos com álcool em gel várias vezes por dia. Eu vou começar falando exatamente sobre esse assunto, porque a gente sabe que no Brasil as coisas acontecem de uma maneira um pouco diferente daquilo que deveria ser, né? As pessoas estão vendendo álcool em gel a um preço absurdo. E a minha pergunta é, um pai de família que já está tendo dificuldade de levar comida para dentro de casa, como é que vai se dar o luxo de poder comprar um frasco de álcool em gel por 30, 40, 50 reais? O que vocês acham que ele vai colocar na mesa? Para os filhos comerem ou para eles comerem? Álcool em gel ou comida? Então, acho que essa pergunta é muito pertinente e é muito importante que as pessoas parem de pensar só nelas e passem a pensar coletivamente, passem a pensar como sociedade, porque esse é um problema de todos. Então, não adianta você se proteger, você se defender, sendo que o seu vizinho, o seu próximo está ali exposto. Isso não vai adiantar. Você vai ser atingido, você também vai ser alcançado. Não porque ele teve culpa, mas pela sua própria ignorância, pelo seu próprio egoísmo. Então, as pessoas estão morrendo também pelo egoísmo que elas estão espalhando, por pensarem só nelas, e esse é um problema de todo mundo. Enfim, aqui na Itália, eu acho que está todo mundo acompanhando o que está acontecendo aqui. Eu sei que as notícias chegam muito fragmentadas, tem muita notícia cruzada, mas a verdade é que o pesar, a tristeza que recaiu sobre esse país aqui é uma coisa imensurável, uma coisa assim, inominável. Não dá para traduzir em palavras. Ontem, hoje, nós estamos acompanhando pela televisão aqui as equipes de enfermagem, as equipes médicas, os hospitais, e eu posso afirmar para vocês que é muito difícil. Esses profissionais, eles já vêm trabalhando desde fevereiro, numa intensidade grande, nessas duas últimas semanas, em condições subhumanas, porque são turnos exaustivos, turnos longos que não têm fim. E imagine só, esses profissionais de saúde, que também são seres humanos, de repente, ter que olhar para o lado, olhar para o chão, olhar para uma cama, e ver que as pessoas estão morrendo ali, sem poder serem atendidas. Porque o vírus ataca o sistema respiratório, e as pessoas, elas têm crises respiratórias e morrem ali, sufocadas praticamente. Então, são cenas muito difíceis de serem vistas. E mesmo para quem está acostumado com o ambiente hospitalar, habituado com a morte ali todos os dias, esse é um caso diferente. É um caso diferente. Porque as pessoas precisam decidir, nesse momento, quem é que vai viver e quem é que vai morrer. E isso tem sido uma decisão muito pesada. Uma sobrecarga emocional, psicológica, extremamente pesada e até mesmo injusta, mas não há o que ser feito. É um problema instalado, um problema que não pode ser contornado. E a única coisa que a gente está tentando fazer com todas essas medidas, com todos esses protocolos, é minimizar o sofrimento, minimizar as mortes, porque, infelizmente, elas vão acontecer. Então, nesse momento, a gente precisa realmente ficar em casa. E não é simplesmente se afastar do próximo. Não é simplesmente manter um metro de distância. É simplesmente ficar em casa e, se possível, se isolar das outras pessoas. Felizmente, hoje, a gente tem o celular. Então, nós podemos nos conectar com as pessoas através dele. Mas o contato físico, ele precisa, deve ser evitado nesse momento. Bom, aqui na Itália, ontem foram 475 mortes. Foi um pico altíssimo. E está todo mundo muito emotivo aqui. Está todo mundo extremamente triste. Só na cidade de Bérgamo, já são mais de 500 pessoas. Não é uma cidade tão grande. Então, vocês imaginam que cada familiar ali, cada pessoa daquela cidade, perdeu uma mãe, perdeu uma avó, perdeu uma avó, perdeu uma tia. E essas pessoas, elas estão sofrendo porque elas não podem fazer um funeral, elas não podem se despedir dos seus entes queridos. E esses entes que estavam ali no hospital também não puderam, não tiveram oportunidade de uma despedida, às vezes nem de uma oração, aperto de mão naqueles momentos finais. E isso é uma coisa que tem machucado muito as pessoas aqui. Levando em consideração também que uma enfermeira se suicidou ontem. Infelizmente, não é todo mundo que dá conta dessa carga emocional. Eu imagino que seja uma coisa muito difícil você olhar para dois seres humanos que carecem ali de um auxílio, de um tubo para poder respirar, e você ter que escolher quem é que vai merecer, quem é que vai poder utilizar aquele instrumento para ter uma chance sequer de vida. Então, isso é uma coisa tão surreal, ainda mais para quem trabalha na área da saúde, que essas pessoas com certeza vão precisar de ajuda psicológica depois para poder seguirem suas vidas, seguirem como profissionais, porque não está sendo fácil. Uma outra questão também, ainda falando sobre esse egoísmo, sobre essa falta de empatia, é que tem muitas pessoas que se apoiam na sua condição, achando que, ok, se eu tiver alguma complicação, alguém da minha família tiver alguma complicação, nós temos planos de saúde, nós vamos para um hospital particular. Mas não é bem assim, querido. Porque se o problema se instalar da maneira como aconteceu aqui na Itália, não vai haver leito nem para quem tem plano de saúde, muito menos para quem necessita de um hospital público, como é no Brasil. Aqui na Itália, infelizmente, a saúde é pública, mas nem assim eles estão dando conta, como a gente tem acompanhado. Então, quem contrair o vírus, seja num hospital, num leito de hospital, de UTI, através de um plano de saúde, ou seja, num hospital público, essas pessoas vão morrer mesmo assim. Porque, infelizmente, o grupo de risco, né, que são os idosos, e quando eu falo de idosos, não é só pela idade. Porque há muitos idosos saudáveis, e eu não acredito que uma pessoa de 60, 70 anos, precise morrer só porque chegou nessa idade. Então, a média de idade das pessoas que têm morrido aqui é entre 60 e 90 anos. Uma parte dela eram pessoas saudáveis. Então, se engana quem diz que, ah, estão morrendo porque já estavam lá no hospital. Não, não estavam já no hospital. Uma parte estava no hospital, com já alguns problemas, e o coronavírus veio como uma sentença final. Mas muitos outros tinham uma vida normal, independente, saudável, né, e com a complicação do vírus e a fragilidade da idade, né, levou a essas complicações. E, logo depois, chegando no hospital, sem poder receber o atendimento necessário, morreram. É isso que está acontecendo. Não é simplesmente que as pessoas velhas estão morrendo simplesmente porque já tem problemas. mas não é bem assim. Não é assim. Há um outro grupo também de pessoas de meia idade que estão tendo complicações e estão morrendo também, porque as pessoas que já apresentam algum tipo de problema respiratório, elas estão vulneráveis. As pessoas com diabetes, problemas respiratórios, problemas cardíacos, elas estão mais vulneráveis, não importa a idade. E se elas vão para um hospital, seja velho, seja meia idade, seja jovem, e não puder ser entubada, não puder ocupar a sala, o espaço de uma UTI, essa pessoa não tem chance de vida. Essa pessoa vai morrer. É disso que se trata. Se trata de números. Os hospitais não têm espaço suficiente, não têm leitos o bastante. E se a coisa tomar a proporção que tomou aqui na Itália, se isso se repete no Brasil, é uma tragédia anunciada. Eu não estou aqui para espalhar o pânico, espalhar o medo para ninguém, não. Eu estou simplesmente espalhando informação, promovendo informação, promovendo a verdade, porque eu estou morando aqui na Itália, estou vivendo essa situação, estou acompanhando pela TV 24 horas o que tem acontecido aqui. E eu posso garantir para vocês, não está sendo fácil para ninguém. Para ninguém. Nem para o rico, nem para o pobre, entendeu? Está sendo uma situação difícil para todo mundo. Então, eu falo para vocês, se protejam, se cuidem, tenham empatia, e se possível, se possível, ajudem de qualquer maneira. Ajudem não estocando comida, porque quando você estoca comida, você está tirando ali da prateleira produtos que uma pessoa mais humilde poderia estar comprando. Então, vocês fazendo estoque, vocês estão simplesmente encarecendo produtos. As pessoas que não têm condição, não vão poder comer, não vão poder se alimentar, não vão poder se cuidar como deveriam. E essas pessoas contaminadas, vulneráveis, elas são um perigo, elas vão se tornar um perigo para você, que acha que está protegido. Não está. Não está protegido. Ou a sociedade se protege como um todo. Ou estão todos, todos, sob o risco de morrer. Inclusive você, que nesse momento não tem nada, não tem sintoma, não tem nada. É uma loteria, querido. É uma loteria, querida. Pode ser que você tenha. E pode ser que, quando você necessite de um leito de hospital, seja você rica, com plano de saúde e hospital particular, seja você pobre ou da classe médica e depende de um hospital público, não vai ter leito. E daí, realmente, é lamentar e chorar. Porque é o que tem acontecido aqui. É o que tem acontecido aqui e é o que pode acontecer aí. Se vocês, nesse momento, não tomarem a atitude de fazer aquilo que é certo. E é isso. Eu só tenho a desejar boa sorte, que Deus abençoe e que cada um tenha juízo e responsabilidade. Arrivederci. Tchau. Tchau. Tchau.